O que é essencial que você precisa? Pensa nisso. Depois, pergunta pra você, qual é o propósito que eu quero? Qual é o meu propósito? Por que eu quero tanto isso? Responda isso pra você também. Qual é o teu propósito? Terceiro passo. Ao sair daqui, chega em casa, antes de dormir, escreve na tua agenda, no teu caderno, onde estiver. O teu objetivo, o teu propósito, coloca ações que você tem que tomar. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Que a vitória aqui é grande? Amém. Glória a Deus. Por último, é importante você avaliar os seus resultados. Porque tudo que eu falei, vai querer falar. Tudo que eu falei, tudo que eu falei, vai ter o quê? Resultado. Você tem que olhar as suas ações, você vai ver se lhe trouxeram bons resultados. Você não teve ação? Você não teve o objetivo? Você não teve o propósito? Depois não foi passando? Essas suas ações estão lhe dando bons resultados? Então, Região, tá legal. Tô gostando. Não, não tá legal. Mude a quê? A estratégia. Não saia do teu objetivo. Não saia do teu propósito. Mude somente a tua. A tua estratégia que pode ser que não tava dando hoje certo até. Vocês têm que ver, talvez, seu objetivo é o mesmo de quando você... Onde eu falo até, onde eu existo, sei lá quando. Talvez você já tinha. Mas o teu propósito também é legal, mas a tua estratégia não tá mais legal. Vocês entendem, né? Muda a estratégia, ok? Aí você vai olhar se o seu propósito realmente foi inspirador. Gente, às vezes o propósito não é inspirador. Não te motiva. Você quer aprender inglês, mas não te motiva. Não! Por que é bom aprender inglês, hein? Fala com o entusiasmo com você mesmo. Ai, porque eu posso fazer aquele curso de cabelo que eu quero montar no meu salão. Gente, o entusiasmo gera dentro de você um líquido chamado o quê? Serotonina. É o líquido da emoção. Da vontade. Entendeu? Então, vai lá gerar isso dentro de você. Quando avaliamos os nossos resultados, nós criamos um caminho para alcançar os nossos diversos objetivos, talvez vocês tenham diversos objetivos. Gente, essa frase eu recebi, eu disse, perfeita. Perfeita. Vocês devem ter recebido no Zab, 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 Zab. Porque essa frase lá em Fortaleza foi assim, espalhada. Mas eu vou trazer para vocês que eu amo a minha missão de vida. Não posso parar de passar, coisa mesmo de muito tempo, é passar para vocês o que é sempre. Você não pode mudar o jeito. Você não pode. Você não pode mudar o jeito, mas... Mas, pode ajustar as velhas do barco para alcançar onde quer chegar. Vitinho, você não pode mudar o vento. Mas você pode o quê? Ajustar o quê? Ajustar o vento. Ajustar o vento aqui. Agora eu pergunto, quem é você? Aonde você quer chegar? Aonde, querida, você quer chegar? Aonde eu vou ouvir coisas grandes? Amém. Eu quero que você tire uma folha e faça. Por favor, tira uma folha e faça. Eu quero que você tire uma caneta e faça. Não sei se você está fazendo um negócio. Se não, quem tiver caneta nem pega. Pega a sua caneta. Pega a bíblia esquerda de cima. Alguém tem caneta? Está passando as canetas aí. Eu acho que eu não tenho uma... Traça com a bolsa. Oi? Traça com a bolsa. Só tem um costão. Esse aí também não tem os pincelos. Eu queria que você pegue mais. Pode trabalhar. Ah, tô com o que sim. Pode levar a caneta. Seja aí, se não tiver com mais aqui, ó. Tem sim. Tem sim. Gente, é, pode usar aqui. Alguém quer um apoio? Não. Ok? Tudo pronto? Vamos lá? Porque a gente tem que correr. Tem que correr ali. Gente, se a gente tiver uma revistinha para a turma apoiar o caderno, o livro, pega a revista ali. Ah, ali, bateu a revista, gente. Perfeito. Pegue essa revista aqui, ó. Deu certo? Olha como Deus é bom. É isso. Pronto, disse alguém quer revista? Duas. Um, mas tem que acertar ela, viu? Duas. É a parte. Não, eu já vi, já tu vai ver aqui. Outro mundo vai ter. Ok? Tá todo mundo sob controle aí? Sim. Vamos lá. Coloca aí o teu nome. Bem bonito. Descreve qualquer gente não, porque o negócio aqui vai ser show de novo. Bota o teu nome como se tivesse no... Um cheque assim maravilhoso, aquele assim bem cheio para comprar o que tu quer, uma coisa maravilhosa aí. Escreve teu nome com fé. Será que é uma casa que tu quer? Será que é teu carro? Será que é um... Um teus papéis? Não sei o quê. Mas escreve teu nome assim, do tamanho que tu quiser. Tá bom? É. Bota teu nome aí. E embaixo do teu nome, tu vai botar assim, para que tu tenha ideia de como eu quero. Só descreve aqui, botar um monte aqui. Ó, só para que tu tenha ideia, né? Escreve assim, do 1 a 4, embaixo, ok? Para que tu tenha ideia de como é. Eu vou fazer um modelo, porque é melhor do que eu ficar falando. Agora você se copia. Ó. Como é que você vai fazer? De 1 a 4, e depois 3 bolinhas embaixo de cada um. De 1 a 4, e 3 bolinhas embaixo. De 1 a 4, também 1, 2, 3, 4, e 3 bolinhas embaixo. Amor, dá para te fazer aí, tá complicado, né? Não. De 1 a 4, ó, 1, 2, 3, 4, e 3 bolinhas. Amor, fica com o meu. Já está prontinho. Já tem meu nome. Só vai, eu vou mostrar meu nome. Como é teu nome? Nós, da Helena, a Itunha e cerveja. Eu vou botar qual é teu primeiro nome? M-A-G-D-A-L-E-N-A. Só, tá bom, amor, para te ajudar. Muito bem, ok? Podemos continuar? Tudo ok aí, gente? Fintim já terminou, levanta a mão só para não ter ideia. Já terminou. Vamos esperar, tem 3 irmãs terminadas. Quem terminou dessas 3 que falta, levanta a mão para mim, tenho certeza. Ok, então dá para te continuar agora. Querida, você vai pensar nos 4 pessoas, daqui a pouco vou mandar você fechar os olhos, 4 pessoas que você admira muito. Primeiro, alguém profissionalmente, assim, você sabe que você admira aquela pessoa profissional dela, do trabalho dela. Pode conhecer, pode nem conhecer, pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser um jornalista, pode ser o presidente Barack Obama. Mas, assim, alguém que você admira pra caramba, que é assim, na profissão, ou o seu dentista que atende muito bem, ou aquela professora, ou diretora da escola. Alguém que tem um profissional, que você diz assim, ó, que é isso, que você admira. Um profissional, uma área, você vai pensar em alguém. Você vai pensar em alguém espiritual. Alguém pode ser Jesus, pode ser um personagem, pode ser seu pastor, pode ser suas pastoras. Alguém que você admira do lado espiritual. Tem vida com Deus, anda com Deus, busca Deus, teve fé, entrou na corra do leão, mas confiou. Alguém espiritual, que você vai pensar em alguém, que você tem uma admiração. Você vai botar também uma pessoa no espiritual, alguém no profissional. Alguma mulher que é sempre pra você. Alguma mulher que tem coisas assim que você... Tira o chapéu, uma mulher fantástica. E a quarta pessoa é alguém que você admira, apesar que não é estadista. Não é profissional, é um cantor, que você é um cara que tem uma voz muito linda, sei lá o que, não importa. A quarta pessoa pode ser teu vizinho, pode ser teu marido, pode ser teu esposo, pode ser a tua esposa, não, porque tem uma mulher aqui. Pode ser alguém, qualquer, ok? Fecha os olhos, ninguém fala, ninguém escreve nada. Fecha os olhos. Respira pelo nariz e solta com o diafragma, solta pelo amor. De novo, faz como eu tô fazendo, bem alto mesmo. Agora deixa a tua mente trazer a memória, pessoas que você admira. Quem você admira. O profissional que você... Show de amor. Alguém espiritualmente que move a tua fé. Alguém que realmente te leva a ter um comelho com Deus também. Uma mulher que te inspira, te inspira, aquela mulher. E essa última pessoa que você, logo, fala dessa pessoa, já veio essa pessoa na tua mente. Ao lembrar dessas pessoas, você abre os olhos e vai escrevendo lá daquele um, dois, três, quatro. Não precisa ser por óculos. Primeiro, o estadista, o trabalho, ou alguém espiritual. Não, vai envolvendo a tua mente e já vai escrevendo. As quatro pessoas. Vou pedir só que vocês um pouco mais rápido, porque nós estamos comemorando. Tenha com certeza. Quem for terminando, levanta a caneta para dar um sinal para mim. Tem que ser rápido. Por favor. O quarto, o terceiro, que é uma mulher, que você parou com um... Alguém profissional, que é fantástico. Alguém espiritualmente, uma mulher e a quarta, você decide quem você quer botar. É alguém que você vê no teu coração, essa pessoa, entendeu? Quem terminou, por favor, tipo assim, levanta. Tipo assim, levanta a caneta. Eu entendo que... Eu estou entendendo que já terminou. Pode ser alguém que você nem conheça. Tipo assim, poxa, cara. Eu admiro aquele cara, um jornalista, que apresenta o programa muito bem. Ou então, programação de programas de televisão. Ou então, alguém que é um médico que você foi e admirou. Ou dentista, ou alguém profissional que você vê que trabalha. Os policiais daqui que você admira, porque os caras fazem bem. Trabalha. Ou então, sua chefe. Ou sua amiga de trabalho. Pelo desempenho. Aprender o logar lindo. Trabalha. O que você é? Uma mulher que você admira. E alguém que vem na tua mente. Essa quarta é aquela pessoa assim. Poxa, a primeira pessoa que você admira, vem na sua mente. Até agora, só uma. Terminou, gente? Bora? Duas, três. Eu queria... Me perdoe, eu estou apressando, porque eu estou preocupada com a mulher. Não? Eu estou tentando que na manhã eu vou trabalhar. Começava. Quem já terminou, já vou... Adiantando, tá bom? Porque aí já me... Dessas quatro pessoas que você colocou o nome, você vai escrever três qualidades que você... Ah, as pessoas... Porque... Por isso você botou. O que é que elas têm de qualidade que você escolheu essas pessoas? Você vai botar as qualidades aí. Ah, pastora, mas eu estou vendo que é a mesma qualidade que eu vi um, um vi outro. Não tem problema, pode impedir. Não tem esse negócio de ser diferente, não. É qualidades que você viu. Aquele potencial que você viu, a potencial em execução que você viu dessas pessoas que fez você colocar o nome delas na sua lista aí. Fala bem, ama, trabalha, é dinâmica, alegre, é divertida, é amorosa, é educada, é sincera, é fiel, sei lá. Aí você vai dizer que é você, eu não conheço essas pessoas, né? Você tem que ser sincero no que você vai colocar aí. Não é o que você corte nem o que essa pessoa fosse, não. É aquilo que você vê nessa pessoa. Não é o que você corte nem o que essa pessoa. não é? Não é? Não. Obrigado. Quem terminou de botar as qualidades, me levanta para me dar o último passo. Cada pessoa tem que colocar quatro qualidades? Três. Tem três bolinhas só. Terminou? Ok. Quem já terminou? Não tem teu nome lá em cima? Não. Coloca ali três qualidades que você tem. Fantástica. E você fica maravilhosa para você ser. Quem é você? Quais são as tuas qualidades que as pessoas falam, se você é casado com seu marido, seus amigos e você sabe que você tem, você é uma pessoa. Quem é você? Suas qualidades. Coloca três qualidades suas. Um. Seis. Seis. Estou. Seis. 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 Três também? Sim, por favor. Mas a qualidade da gente seria... Sua mesmo, digamos assim, você é uma pessoa... Seria o número cinco. Esse aqui, bem simples, não estou tomando aqui em cima. Ah, tá. Ah, ok. Coloca três também, por favor. Sim, sim. Três que você vê em cima. Suas qualidades, Alman. Três coisas que você vê que você tem, que você tem como qualidade. Poxa, as pessoas veem, você nota isso também. Quanto tem como qualidade. Só para ter uma noção, quantos já terminaram já todas as quatro pessoas? Ok. Quantos já terminaram? Até o seu mesmo, o seu também. Acompletou tudo? Não, nem. Tudo. Só mais um pouquinho, gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar mais um pouquinho. A gente vai aí. Eu acho que eu tenho a qualidade, assim, que eu tenho que ensinar. É difícil, né? Eu acho que eu mato e eu tenho que ensinar. Deixe, eu mato e eu tenho que ensinar. Quanto é isso? É o mais difícil, estou aqui. Você falou que era uma coisa assim. Será que tem um corpo? Será que é muito? Será que é muita coisa? Eu tenho a linha, não. Obrigada. Gente, eu não faço um segredo, um dobrado de folha, um escondido. Mas ninguém vai ver, não se preocupe, não vai ser exposto. Não é essa a intenção. Só que quando a gente não terminar, aí a gente continua, ok? Aproveitem agora, dê uma olhadinha geral nas pessoas que você escreveu. Se você quer adiantar, adiantar, não, como é, colocar mais uma qualidade que você esqueceu. Aproveita agora, esse é o último momento que agora eu vou lidar. Dê uma geral de não ler, fulano, veja as qualidades, altranas, as qualidades, cicrana, as qualidades. De repente, surgiu alguma coisa que você vê na sua mente, ou até em você mesmo que você, na hora que você deu um branco e agora está aberto para aquilo. Ah, eu também tenho essa qualidade, de repente você tem, né? Vamos lá. Vamos só esperar a nossa lavada chegar e eu faço o fechamento agora. Eu tenho uma revelação para vocês, né? Estou doido, vocês vão sair daqui, uuuh, yes, 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 yes. Gente, eu estou dando dinheiro para terminar. Ai, ai, gente, vocês não vão sair do jeito que chegaram. Porque vocês não veem algo lindo acontecendo. Yes, estou doido, bora irmã, termina, senão vai chegar para a boca para dois. Eu estou apressando a foto da irmã. Ela terminou. Estou brincando, gente. É a Giovana que está demorando. É a Giovana que está demorando. Nada, não. Gente, falta gente. A Cris acabou, mas ela foi usada ainda. Vamos esperar a nossa irmã. Ela também falou que faltava gente. Olha, eu tenho algo que vai mexer com você. Tem algo que eu vou fazer agora com você que vai mexer lá dentro. Lá dentro, mas lá dentro, lá dentro. Eu vou revelar uma dor para você que é igual as irmãzinhas do RTPs que te digo. É o ex que te digo. Vai ser algo assim que você vai chacoalhar você e você não vai ser a mesma pessoa. Quem crê? Amém. Gostei do amém. Que lindo. Yes, eu não posso. Aí já aconteceu. O amém que você já aconteceu. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo ele é muito. Aleluia. Eu que sei que pensamento eu tenho, o teu respeito. Eu tenho pensamento de paz para dar o que tu deveres. Meu irmão, pensa em mim, mistério lindo. Esse do nosso Senhor Jesus. Ele já diz assim que os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E não, mais alto. Não desiste, não. Não olhe, não tenha medo. Essa palavra. Medo. Amém, querida? Amém. Então, preparadas? Amém. Preparadas? Amém. 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 Glória a Deus pelo seu amém. Preparadas mesmo? Amém. Amado, porque o negócio é do reto a terra. É forte. O que eu vou revelar para vocês, a ciência prova. Eu não estou falando agora, é pesquisa científica, estudos científicos. Não foi invenção. Não foi invenção, não é uma palavra bonita ou é alguém que está... Gente, agora vamos para a ciência. Porque, infelizmente, as pessoas não crêem muitas vezes na palavra da Bíblia, na palavra de Deus. Tem que ver para crer, né? Não é assim como Tomé? Tomé não tinha que tocar em Jesus para acreditar que Jesus era aquele que ele tinha ressuscitado? Então, infelizmente, às vezes eu e vocês somos Tomé, não é não? Não é verdade? Eu estou mentindo, né? É verdade. Pesquisa científica. Vamos lá, galera? Vamos lá, meninhas, meninas lindas. Estão prontas? Porque vão ouvir. Porque o que tu vai ouvir nessa noite vai mudar a tua história. Vamos lá, quem foi os quatro personagens que você... Os quatro personagens que você... Diga o nome dos quatro personagens. Só o nome. O sério? Sim, os quatro. O sério? Os quatro personagens. Ok, ok. Joe Austin? Certo. Jesus? Certo. Pastora Mayra? Certo. E pastora Patrícia? Yes. Você? Eu coloquei... Rápido? Não. Pode ler. Pega aí, só os quatro nomes. Vamos, meu amor, vai. Jorge Ramos, pastor Samuel, minha filha e minha mãe. Yes, você? Eu coloquei um médico que eu trabalhei, Jaime. O pastor Samuel. Yes. Eu coloquei a pastora Patrícia e uma amiga minha, Jéssica. Yes, Patrícia. Eu coloquei Dr. Brian, Stormy Ovation, minha mãe e meu esposo. Yes, você? Eu coloquei pastor Samuel, Ana Maria Branca, meu filho. E os jornalistas em geral. Certo. Você, Jelma? Você, Jelma? Eu tenho a Jelma, o pastor Samuel, o rejante e a André. O Samuel é bom bom. Eu coloquei. Eu coloquei. O Fr. Winkley, Joyce Maia e Vaninha. Yes. Você? Meu lado profissional é muito difícil. Só as quatro pessoas. Pois é, mas eu, na verdade, eu não pertenho em profissional nenhum. Então você vai pensar. Não. Pense em qualquer profissional, pode ser até... Não, aqui é necessário. Pense aí um jornalista, pense aí um médico, pense alguém que botou o nome que de repente deu uma estrala na tua mente. Pensa um pouquinho. Alguém, um profissional. É necessário. Você vai entender. Diga. Cris Brooks, pastora Cis, Verônica e pastor Samuel. Ok. Eu coloquei pastora Patrícia. A Patrícia também tá falando. Eu coloquei meu esposo, coloquei a minha cunhada e coloquei Priscila Charlotte. Ok. Dá só uma chance pra ela. Vem agora? Agora. Perfeito. É necessário. Quatro profissionais, foi? Uhum. Colocaram eles, como cada um teve o seu motivo, né? Qual foi o primeiro? Que eu disse? Profissional. Segundo eu disse o quê? Espiritual. Terceiro, uma mulher. Quatro. Qualquer pessoa que pensa a sua mente. Não foi? Vamos pra você. Ok? Vamos passar aqui por ela. Qual foi as quadras que você colocou em você, amada? Coloquei boa esposa, boa serva e boa amiga. Yes. Se não quiser falar, não tem problema. Mas se você falar, você vai receber a bênção, tá? Diga aí, amada. Fiel. Yes. Integral. Isso. Ui! Eu acho que eu gosto de ajudar. Yes. Sincera e eu sou ousada. Yes. Porque a qualidade minha? Yes. Inteligente, objetivo e comunicativa. Amiga, sincera. Muito bem. Trabalhadora. Correta e fiel. Uau! Amiga, sincera e simpática. Yes. Honesta, perspectiva e fiel. Perdoa o fácil, vou interpretar a fé carinhosa. Yes. Estou ficando em nós. Eu? Uau! Que coisa linda, gente! Vocês ouviram que quantas coisas lindas vocês têm? Não é lindo o que vocês disseram aí, sinceramente? Não. Estão preparados que vocês vão ouvir agora? Em pé. Só era que fica sentadinho. Em pé, porque vocês vão receber uma palavra boa. Bate assim na casa de vocês, para ver se vocês estão acordados. Bate aí. Reacorda. Tira preguiça, sonho, cansado. Seja fiel, porque é grande a bênção. Bate com a boda. Amém. Bate com a boda. Yes. Pegue a boca na pete. Prepara a mão assim, ó. Porque quando eu disser, você vai dizer yes! Tá certo? Tá. Sério. Tira pra fora. Cientificamente provado que tudo que você colocou nesse papel, você é isso. Porque a viência é a prova que você não vê nada e ninguém se primeiro não tá dentro de você. Você é tudo isso que você botou nesse papel. Você é tudo isso, amada. Você é tudo isso que você botou aí. E se isso é a prova, é impossível. Vê a alma em alguém, vê a alma em alguma pessoa. Se primeiro não tá dentro de você, veja o que Deus fez em você. Veja o que Deus fez na tua vida. Yes, 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 yes. Vamos lá, queridas. De glória a Deus. E aleluia. Agradeça-na quando as suas mãos de prazo e vitória. Você é isso e muito mais. Amém. Você é isso e ser científico, é pesquisa, ciência. O ser humano não tem na mente capacidade de ver a alma em outra pessoa. Se primeiro não tem dentro dele. Aleluia. E veja aí o profissional que você quer ser. Aquela pessoa que você botou. Ela é exemplo. Você é também. Amém. Veja espiritualmente quem você colocou. Você é também. Veja a mulher que você honrou colocando o papel. Você é essa mulher honrada. Amém. Veja essa pessoa que você botou em quarto lugar. Que você vem na sua mente. Você é essa quarta pessoa também. Você só não tem aquelas três. Você teve até dificuldade de botar algumas. Você tem dificuldade de botar pra fora. Hoje o Senhor curou a tua alma. Amém. Hoje o Senhor te trouxe nessa noite aqui. Não foi só pra estar numa reunião. Hoje foi diferente. Hoje foi cura da alma. Hoje foi resposta de oração. Hoje foi mudança de história. Você tocar naquela porta. Você passa de lá. Você vai dizer pra principado. Que estão tudo lá fora. Principado, potestade. Você é tu. Não tem domínio na minha vida. Eu sou lavada com o sangue de Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas antigas eu não vivo no passado. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Amém. Creia. Tome posse. Essa palavra é de vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Porque a cura, a cura vem de ti. A alma, nossa alma lavada com o sangue de Jesus. A nossa mente, o nosso corpo, Senhor. Somos tudo isso. O Senhor fez a gente lindas, maravilhosas, inteligentes. Meu Deus, que coisa linda. O Senhor fez nós, cada um de nós. Senhor, nem eu, nem ninguém, muitas daqui nem imaginavam o que éramos. O que o Senhor diz na tua palavra. Nós temos que acreditar nos pensamentos. São pequenos, de onde os teus são grandes sobre a nossa vida. Os planos que o Senhor tem pra nós é lindo. Aqui sairá realizações de planos frustrados. Aqui sairá novas histórias. Aqui sairá novos momentos. Coisas lindas estão acontecendo. Elas não vão acontecer, não. Já aconteceu. Porque uma palavra basta do Senhor. Uma palavra. Quando o Senhor disse, Lázaro, sai. Sai, viveu. Rompeu a morte. E o Senhor está dizendo, nessa noite, o meu nome rejane. Sai, diga teu nome. Rejane, sai. Sai para fora. Sai para a nova vida, rejane. Sai. Sai porque vou ter grandes torces para ti. Sai para fora, rejane. Fala contigo. Fala contigo. Fala contigo e vai. Creia, rejane. Creia porque os planos de Deus na tua vida são grandes. Maiores do que eu creio. Pai, muito obrigada. A honra e a glória é somente a ti. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigada. Deus abençoe. Nova história, nova vida para nós. Amém. Vamos dar um abraço na outra e vamos profetizar a vitória em cada um aqui. Amém. Glória a Deus. Amém.